E aí Caraca É embarcado Pode ser Porra aí sim palo Não vou te atrapalhar não hein palo Vou botar o fone aqui mas Pô, te conhece mano, você é da hora mano Pô, você é da hora Entrei nessa linha aqui, tava mutado O carinha tava falando comigo, só peguei o finalzinho Mas beleza É nois Rasp, Rasp, Rasp Nossa cara Ai meu Deus do céu cara Ah mano esse cara Coloquei coisa de dano, tá dando mais hit Uuuu Uuuu Nossa O cara no banho O cara tá cagando Beleza, foi mal aí por entrar Foi mal Foi mal, atrapalhando aí o cara Atrapalhou Pô, atrapalhou o cara Falou mano, não achei Falta de elegância Pô, eu acabei de acordar Quer dizer Ah sei lá, sei lá Bom dia barra noite Primeiro valeu pra todo mundo que se inscreveu no canal Muito louco Bastante gente virou membro também Depois do último vídeo Mano, não tem muitos benefícios além de usar os emotes E ficar com o nomezinho destacado Mas é, por isso que eu deixei Acho que 2 reais, não sei Eu finalmente liberei a Sniper e upei ela Ela é até que bonitinha, tá ligado? Uma Mouzin, né? Mouzin Nagat Mouzin Nagant ou Mouzin Nagat? Eu não lembro Acho que é Mouzin Nagant Bem estilosinha, bem daorinha Mas quando você começa a colocar os acessórios Um literal pausão customizado É isso que virou Sniper, mano Parece que foi uma criança que tá customizando uma vassoura, tá ligado? Muito estranho Mas é, eu cheguei no livro Mas é, eu cheguei Caraco Eu dou umas travadas Brutal, mano Que eu simplesmente não consigo falar uma frase Mas essa é a Sniper no nível máximo Que dá pra chegar aqui na beta Falando bem devagarzinho Eu tô usando tudo pra deixar ela mirando o mais rápido possível Só que na prática ela é muito lenta e toda mole, estranha Aí acaba que vira um piruzão mesmo Customizar, quer dizer Opa, foi mal Ah, essa é a clássica Caso vocês queiram saber aí Se vocês estiverem jogando a beta Eu acho que amanhã já vai estar liberado pra todo mundo jogar de graça Ah é, deixa... Ai ai Não dá pra inspecionar a arma, infelizmente Que que é isso, velho? Olha, essa parada é muito daora Sai estompando tudo Deletado Eu acho que eu tenho que começar a colocar um aviso Quando eu tô sendo irônico Ou sarcástico no vídeo Porque... Ontem literalmente um monte de pessoa pensou que a Kit Vision tinha me dado um código pra jogar beta Não, eu comprei o jogo antecipado É ele, hein? É fogo que eu não mudo o tom de voz e, né? Vocês não tão me vendo Então não tem como saber quando eu tô sendo sarcástico mesmo Eu ataquei stand pensando que era uma seringa A Sniper já tá bem mais rápida do que ontem quando eu testei Ontem, antes de ontem, sei lá Não sei se eu vou conseguir fazer esse vídeo no mesmo dia Porque eu tô literalmente parecendo um zumbi Ela parada assim tá mirando rápida até Quer dizer... Isso eu não considero rápido, né? Nunca Porque as SMG literalmente mata com três tiros E as vezes mata com dois e meio Paz apenas Mas quando você tá correndo Ó, eu tô apertando pra atirar Tipo... Ó Apertei pra atirar Ele nem atira, tá ligado? Ó Apertei pra atirar Nossa Deus Quando você tá correndo e vai mirar Ou apertar pra... Tá O cara saiu Para de atrapalhar minha linha de pensamento Fazendo um favor Quando você tá correndo e bate de frente com alguém Simplesmente fica o dobro Ou as vezes o triplo do tempo pra mirar E isso é muito horrível A sniper desse jogo tá muito fraca Eu não digo fraca de... De dano, né? Porque ela até aqui tá dando... Dano bom Olha meu FPS, cara Assim... Nossa É que o cara ainda não tava me vendo Eu fui olhar pro FPS pra ver quanto que caía Mas já depois de jogar um bom tempo dessa beta As coisas ruins foram visibilidade Porque realmente não dá pra ver ninguém Os caras se mesclam junto com o mapa Só que eu tava olhando aqui Que tem a lanterninha do Cold War Que dá pra ver os caras Eu não sei se vai funcionar como lá Mas tirando a visibilidade A sniper tá parecendo um pau mole E o skin matchmaking E as SMG tá dretando A sniper fica toda mole quando tá correndo Mas tirando essas coisas negativas Em si Esse é um código com bastante potencial Uma coisa que eu gosto da Sledgehammer Que eles escutam bastante Tá ligado? A comunidade, etc No código de WW2 Eles reformaram o jogo inteiro Sem medo de nenhum Saca? Talvez a gente possa ter uma esperança Porque o feeling em geral desse jogo Tá bem gostoso, mano Ela morreu impressionada com esse tiro Ai, ai Que risada macabra, mano Tipo, pode parecer que eu tô reclamando bastante Eu não gosto de fazer vídeo reclamando bastante Mas como tá em beta E tem 1% de chance E tem 1% E tem 1% Por que que eu tava assim? Tem 1% de chance de eu ser ouvido Essas paradas tem que ser faladas, sabe? Porque senão vai parecer só que eu tô babando o ovo do jogo E não tô falando sobre as coisas que tão erradas Sendo que esse é o momento principal Pra apontar as coisas que tão erradas no jogo E agora eu vou simplesmente virar um nerd E sair dando quickscope em geral, na moral Eu tô basicamente aproveitando a beta com vocês, tá ligado? Gravando vídeo, né? Meu Deus, mano Que isso, cara? Eu morri, eu morri Nossa, quando você toma tiro parece que levou um suco na cara Eita Foi mal? Faz isso daqui então Eu vou colocar em câmera lenta pra vocês verem como fica 1 O que mais vai dar mal? 1 2 3 0 0 2 1 0 1 Nossa, quanto cara. Meu Deus. Meu Deus. Só as tactics. Também satisfatório, tá ligado? Jogar de sniper. O problema é que é muito lento. Olha o que eu peguei. É boy. Sai derrubando as paredes tudo. Olha pra mim não. Tô na paz. Eita. Pô, mano. Meu carinha, ele... Ele sofreu uma queda e nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. Nossa, velho. Queria muito liberar a car nesse vídeo, mas acho que não vai dar, mano. No level 26. Mano, o sniper tá muito lento. Tá exageradamente lento, cara. Tipo, olha isso, velho. E o cara morre ainda. Ah, não. Ah, não. Eu me sinto fazendo milagres. Estou fazendo milagres? Mas, em geral, por incrível que pareça, por mais que esteja assim, eu tô gostando. Eu acho que eu sou masoquista. Eu sou masoquista. Ah, muito gostoso isso, velho. Quando você tá num ritmo assim, pegando as kill uma atrás da outra, deslizando igual um animal. É uma sensação muito boa. Ah, meu Deus. Ai, ai. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido o videozinho. Como eu falei, eu tô jogando a beta com vocês, tá ligado? E tá sendo bem divertido, mano. Valeu mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.